Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez, no formato de vídeo quadrado, conversando. Hoje, o assunto é essa criança aqui, a tuba abaixo em mi bemol. Por que essa descrição completa do instrumento tuba abaixo mi bemol? Bem, vamos fazer uma analogia. Se eu falar, ali tem um cachorro, tu vai pensar o que? Tá, é um cachorro, é só um cachorro. Mas tu não sabe se o cachorro é pequeno, grande, magro, gordinho, ele é destrado ou não. É um pitbull? É um pincher? É um rottweiler? Se for um pincher, tu sai correndo, viu? Mas vamos lá. Por que a gente especifica qual é o tipo da tuba? No caso dessa, uma tuba abaixo em mi bemol. Porque existem alguns modelos de tuba. Indo das mais graves, né? Tem muitas aspas, se vocês já vão entender o porquê. Existem as tubas contrabaixo, que são em si bemol ou dó. Existem as tubas baixo, em mi bemol ou fá. E existem as tubas tenores, em si bemol ou dó. Essas, por sua vez, são uma oitava mais aguda que as tubas contrabaixo. Só pra vocês terem uma ideia, a tenor é uma oitava mais aguda que uma contrabaixo. Por isso que eu falei que as tubas não são necessariamente graves. São instrumentos que têm uma extensão grave absurda, mas não são somente instrumentos graves. E existe uma outra classificação, que são as tubas wagnerianas. Porém, as tubas wagnerianas pertencem a uma outra família de instrumentos, ainda dos metais. Que são o quê? As trompas. As tubas wagnerianas são instrumentos derivados das trompas. Então, provavelmente não vai abordar muito sobre elas aqui agora. Bem, falando um pouquinho. Então, as tubas, independentemente da afinação delas, se é dó, si bemol, mi bemol ou fá, elas não são instrumentos transpositores. Ou seja, no caso pra gente que é da comunicação que está no Brasil, a gente tocaria somente no inar em dó. Tem aqueles que aprendem, por exemplo, que três pistos soltos é dó. Um e três é ré. Entendeu? Um e dois é mi. Por aí vai. Mas isso é apenas digitação da tuba em dó. Por exemplo, como essa daqui é uma tuba em mi bemol, se a gente fizer tudo pistos soltos, vai soar a nota mi bemol. Então, três pistos soltos seria mi bemol. Pistos um e três, nota fá natural. Um e dois, nota sol. Pistos dois, nota lá. Tudo solto de novo? Si bemol. Dó, ré, mi, fá, sol. Então, cada tuba tem uma digitação diferente da outra. Isso é a diferença entre elas. Segundo ponto. As tubas, por que elas não são transpositores? Porque eles são derivados de um instrumento bem antigo, chamado serpente. Em inglês, né? Porque se bem traduzir para português, vira serpentão. Pois é. E esse instrumento, o serpentão, se eu não me engano, ele tinha dois modelos, que eram um pouco menorzinho, e um grandão, que era o serpentão, o best serpent e o contra-best serpent, que é o serpentão baixo e o serpentão contrabaixo. Salvo erro, ambos em dó. Que eram instrumentos feitos de chifre, que literalmente ele fazia um S, por isso o seu nome de serpente. E era tocado com um bocal. Se sair, um bocal similar a esse. Esse aqui já é um bocal mais atual, né? Para instrumentos atuais. E esse instrumento, o serpente, ele passou por uma pequena evolução, onde ele virou o que nós chamamos de oficlade. O que seria oficlade? Basicamente, na tradução literal, serpente com chaves. E se a gente for ver vídeos de oficlade, vocês vão ver que a digitação lembra muito de um saxofone, e seu formato um tanto parecido com um fagote. Parecido, mas ele é literalmente tudo de metal. Ele é um instrumento fininho, comprido e com chaves. E aí vem o grande boost da história. Teve uma pessoa bem pouco conhecida, chamada Albert Sax, que é só o criador dos saxofones, que ele usou como base uma boquilha de clarinete baixo e o corpo de um oficlade baixo em dó para criar o primeiro saxofone, que foi o sax baixo em dó. Isso pode dar manga para outro vídeo, mas sim, o primeiro sax foi um baixo em dó. E esse mesmo cara, Adolf Sax, ele criou uma outra família de instrumentos. Qual que foi essa família? Os saxofones, ou saxotrompas no Brasil. No Brasil, a gente conhece bastante, tem um conto, inclusive, para vender, o saxofone alto em mil bemol e o saxofone bariton em c bemol. Existe saxofone bariton em dó, inclusive. Para vocês terem uma ideia, o saxofone alto é uma oitava mais aguda que esse aqui, que é a tuba abaixo. Apenas uma oitava. Pouca coisa. Ou seja, mais uma vez, a gente vem dizer que a tuba não é um instrumento grave. Ela alcança graves absurdos, mas ela não é necessariamente grave. Continuando, então. Tudo as contrabaixo. Geralmente, instrumentos em c bemol e dó possuem, em tese, um corpo maior do que o dessa daqui. A tubulação dela é maior, inclusive. E ela é uma quinta mais grave do que essa daqui. Em comparação, por exemplo, ao rabecão, que é o contrabaixo que está ali, que está sendo bem no cantinho do vídeo, uma tuba si bemol com três pistos, onde os três estão apertados, e essa é a posição de Fá sustenido. Fá sustenido para quem toca tuba em dó, quem toca a digitação universal, universal, que é a digitação da tuba em dó, esse Fá sustenido na tuba em si bemol contrabaixo vai estar soando um mi zero. O que é o mi zero? A gente vai usar a convenção de notação musical onde o dó central é o dó três. Mi zero, ele é a nota mi, uma abaixo, uma oitava abaixo do mi escrito no dinário em dó. O mi grave, que é a primeira linha experimentar inferior da clave de Fá. Outro assim em longo pra falar. Ou seja, ela é extremamente grave. No caso de uma tuba si bemol com quatro pistos ou cinco rotores, ela vai bem mais grave ainda, podendo alcançar o si bemol menos um, lá menos um, que é um lá uma oitava abaixo do lado rabecão. Então, a extensão ao grave é gigantesca. Porque quanto mais pistos, mais canos. E quanto maior o cano, o comprimento do instrumento, mais grave ele vai. Tubas baixo. Mi bemol ou Fá. No caso dela, a posição dos três pistos aqui apertados, soa a nota lá zero, que é o lá do rabecão. Pois é assim, a segunda corda mais grave do rabecão. Que é a corda lá. Que, por sua vez, é uma terça menor abaixo do dó do violoncelo. Se fosse, por exemplo, uma tuba contrabaixo em dó, os três pistos apertados, seria a nota Fá sustenido zero, que é a segunda nota que a gente tira na corda Mi do rabecão. Se fosse uma tuba em Fá, aí vocês me quebram que eu tenho que fazer a conversão. Um momentinho. Vira Si natural. Si natural. A nota Fá sustenido. Essa nota Si natural é a segunda nota que a gente tira na corda lá do rabecão. E é meio tom abaixo da corda dó do violoncelo. Este mesmo Si natural é a posição de três pistos apertadas num bombardino, num eufônio, si bemol. que é um Si natural também. E por que eu falei bombardino e eufônio? Porque bombardino, eufônio, ou saxhorn, baríton e si bemol, esses três eles são, na verdade, tubas tenores. Como eu falei antes, saxhorn e baríton ele é de uma outra família, mas que se encaixava, historicamente falando, como eufônio, por causa que eufônio significa um instrumento que soa bem, um instrumento com um belo som, por exemplo. então ele tinha um som bonito, um som agradável, ele se encaixava como eufônio. A tuba tenor, se lembrar o dó, é o que a gente chama de bombardino, ou eufônio, no Brasil. Pode também ser de três ou quatro pistos, sendo três mais um, que são os três aqui e um na lateral e um na lateral ou quatro em linha. Esses instrumentos, eles são mais agudos do que a tuba abaixo, tá? Se tiver quatro pistas, eles alcançam os graves que ela alcança com tranquilidade. A diferença é que os agudos que ela alcança, o eufônio, o incibemoldo, alcança com mais facilidade do que essa daqui. Então, e o que muda também é timbre. Indo agora para uma opinião pessoal, tá? Usando o inário da congregação. Tuba contra baixo faz a voz do contra baixo, independente se recebe a mal dó, se é três, quatro, cinco rotores. Ao meu ver, tuba baixo deveria fazer o baixo escrito, porque está dentro da textura do instrumento, da região média do instrumento. A voz do contra baixo numa tuba baixo é muito grave para ela. Utiliza, literalmente, toda a extensão grave dela. Não utiliza nada do médio do avô do dela. E já, por exemplo, o baixo escrito no eufônio é o mesmo problema. Utiliza toda a extensão grave e às vezes subgrave de um eufônio. Tanto é que eufônio na congregação precisa ser com quatro pistas. É indicado que seja com quatro pistas para se alcançar notas extremamente graves. Notas, essas que são da região média para tuba baixo. Vamos lá. já falei um pouquinho então. Então agora eu vou tentar mostrar para vocês a textura que eu alcanço com ela. É como eu disse, é um instrumento que eu estou treinando ainda. Estou aprendendo. E já aviso que o meu som não é bom. Estou aprendendo ela ainda. Estou treinando bem pouquinho, na verdade. Se eu fosse, se vocês procurarem inclusive músicos de orquestra que tocam tuba, efetivamente, vocês vão ver que eles alcançam agudos muito maiores, muito mais agudos do que eu vou alcançar aqui com a tuba abaixo e graves, muito mais graves do que eu alcanço aqui. Então, vamos lá. Boa sorte para nós. Falei, falei e não falei como é que a gente vai produzir o som. A tuba, sem a gente só soprar, não faz som. Então, ela não é um instrumento que tu simplesmente assopra. Tu precisa fazer o teu lar vibrar. E essa vibração no bocal ele amplifica um pouquinho. E o instrumento ele amplifica mais ainda. Outra coisa. Como eu falei, se tu quer notas mais graves, a gente precisa aumentar a tubulação. Para isso, a gente aperta os pistos. Se eu apertar o pisto 1, eu vou estar acrescentando essa pequena tubulação aqui. Se eu apertar o tubo 2, essa tubulaçãozinha é menor. Se eu apertar o tubo 3, o pisto 3, essa tubulação aqui aumenta. Desculpa. Essa daqui. Tá? Isso aumenta a gama de harmônicos que o instrumento alcança. Aumentando a gama de harmônicos, aumenta a quantidade de notas. Então, basicamente, é matemática. Tá? Por exemplo, se eu apertar apenas o pisto 2, que eu vou estar descendo em meio tom o instrumento. Ou seja, ela deixa de ser mi bemol e passa a ser ré. pisto 1, deixa de ser mi bemol e passa a ser ré bemol. Se eu apertar o pisto 1 e 2, eu tenho a nota do A, como eu falei antes. Ou, ou somente o pisto 3. se nós apertarmos o pisto 3 e o pisto 2, si natural. Pisto 3 e 1, a nota si bemol. Porém, o si bemol aqui, aí a gente tira tudo solto. Vamos ver? Legal, né? E por aí vai. Ah, e pisto 1, 2 e 3 seria a nota lá natural. A nota lá natural a gente tira com o pisto 2. Aí a gente entra na questão da gama harmônica. Esqueci a palavra. Gama harmônica. Que é o seguinte, se nós temos a nota fundamental, a nota fundamental, ela em si, ela possui uma gama de notas harmônicas. Em tese, no caso da tuba, nós temos a fundamental, a quinta, repete a fundamental uma oitava assim, a terça, a quinta de novo, a sétima menor e a oitava. E aí, descendo para que a gente chama de notas falsas ou subgrave, nós temos a quinta, só que descendente, o que vai mudar muita coisa, vocês já vão ver, e a oitava de novo. O que muda de uma quinta ascendente para uma quinta descendente? A quinta ascendente de dó, por exemplo, é sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Mas a quinta descendente de dó é fá. Dó, si, lá, sol, fá. Vamos ver. Dó, mi, sol, si, mi, dó, dó, si, bemol, sol, mi, dó, sol. E o dó, que não alcança. Depois o fá e o dó como subgrave. Isso somente com pistas 1 e 2. Essa questão de zona harmônica, de campo harmônico, se aplica a todos os pistas, inclusive a pistas soltas. Ou seja, tu vai ter mi bemol, si bemol, mi bemol, sol, si bemol de novo, ré natural, ré bemol, mi bemol, por exemplo, tudo solto. E descendo para o subgrave, lá bemol e o mi bemolzão. isso só com os 3 pistas soltos. Tem toda essa quantidade de notas. E como eu falei, toda vez que tu aperta um piso, tu aumenta o comprimento e aumentando o comprimento, tu aumenta a gama de notas que o instrumento pode tirar. Então, vamos lá. Para uma nota mais aguda, até mais grave que eu consigo tirar nada. Ah, e para mim saber que nota que eu estou dando, eu estou usando um afinador. É importante a gente ter o afinador para a gente saber que nota que a gente está tocando e para ver se está afinado. Como eu falei, eu ainda não tenho minha bocadera muito boa com a tuba, então talvez algumas notas vão sair bem menos. e para a gente esse lá é a nota mais grave da textura padrão dela. Daqui para baixo é as notas falsas, que é o subgrave. Mi bemol, zero. Esse seria o lá zero, que é o lá uma abaixo do lado radecão. Vamos ver se sai alguma coisa abaixo disso. Seria isso, mas isso eu não sei nem que nota que é. Pode ser um fá? Pode ser um fá. Vamos testar. É uma nota estranha. Pode ser um fá. Aí é que está a questão. Se fosse uma tuba de quatro pistos ou de cinco rotores, essa nota seria mais limpa, não precisaria mudar tanto a embocadura e seria mais fácil identificar que nota que é por causa da digitação. Como vocês viram, no agudo ela tem um som magrinho, na região média um som mais encorpado, mas chega nos graves ela estrada. Por quê? O calibre dela não permite um grave tão absurdo assim, então ela não tem um corpo que compense esse subgrave vai dar um som cheio, mas o calibre dela é grande demais para os agudos. Por isso que ela tem uma zona de atuação bem restrita. Vou tentar tocar aqui um minuto para vocês, no caso vai ser o 76, onde eu vou fazer os dois primeiros versos. No baixo escrito e o terceiro no contrabaixo. Se vai dar certo, a gente vai discutir agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Como vocês puderam ver, eu sofri pra tocar. No caso, a voz principal dela é o baixo escrito ao meu ver. E vocês perceberam que dá pra fazer o tenor nela. O tenor nela usa toda a extensão aguda dela. Que pra uma tuba tenor não usaria. Usaria extensão média. Quem é tuba tenor, como eu já mencionei, bombardinos e eufônicos. E sax harmony tem. O baixo escrito nela soa bem. Porém, quando chega nos graves, ela estrala. Por exemplo, a última nota ali, que é um mi bemol. O grave dela, ela estrala um pouquinho. E complica quando a gente faz essa troca de voz extremamente aguda pra voz grave. Que foi o contrabaixo escrito do terceiro verso. Vocês vejam que falha bastante. Pois é. Mas é isso. Então, no caso ela, ela tem tessitura pra fazer tenor. Escrito. O baixo escrito. E o contrabaixo escrito. Daria pra fazer o sub, o pedal? Dá. Mas não fica bom. Tá. Por exemplo ali... Esse si bemol já não teria como pegar sem trocar a embocadura. Se ela tivesse quatro pistas, pegaria o sub contrabaixo, o pedal. Mas não ficaria bonito. Então era isso. Espero que vocês gostem e tenham gostado do vídeo. Trouxe algumas informações sobre a tuba abaixo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.